Acho que este o Nuno tem a obrigação de saber. Quem conseguiu a vitória mais expressiva na primeira jornada da Liga Revelação foi o Portimonense, o Rio Avo, o Sporting, ou o Vitória Sport Club. Isto também é uma cepinha de legumes. Foi a vitória sobre a Académica. 4-1, se não estou a ver. Fizeram isto para o Nuno ganhar. Vocês admitem todos que a primeira questão era difícil, irmão. Era fácil. Não era tão fácil como os outros dão. É só ver a estatística do jogo, Mariana. Só ver a estatística do jogo. Mas o João deu aqui uma ideia que eu acho brilhante. Quando é para fazer isto, mais vale para dizer o Míster poupa a gasolina e tudo. O Míster está no sossego celular, tua família, entrega-se em casa. Não, é divertíssimo. Faça uma fotografia para a gente. João, João, eu fiz este jogo. 4-1, pior ainda, pior ainda. 4-1, a Académica. Mais me ajuda. Mais grave. Mais grave. O Míster comentou. Só fiz este, não fiz os outros. 3ª questão. Oh, Nuno. 3ª questão. Tens-te dizer que tu não ficas marcado com as rolhas. 3ª questão. É que tu não ficas marcado. Quem marcou o golo do Benfica na final da Taça UEFA de 83? Diamantino, Filipe Ovic, Humberto Coelho ou Xeu? Eu também. Xeu. O outro que exatou. É, pah, não, mas é incrível. Isto é no ano do Underless? Cetaste? Do Underless. É o ano do Alex, sim. 1 a 1 na luz, Xeu e Luzana. Se porventura não conseguimos encontrar a logística aqui, para alguém entregar a casa, posso pedir um Uber, por exemplo. Acaba de ficar mais... Oh, Cândido, deixa-me só dizer-te uma coisa. Cândido, Cândido, o homem está a acertar desde o início do programa. Deixe-te mérito desde o início. Pois é, pah, mas... Agora já não. Não, mas isto é muito fácil. Queres aquele abraço, Cândido? É muito fácil. Quanto é onde é que é que é? É muito fácil. Disposta certa, é? Leva também o ramo de flores. Agora leva o ramo de flores também. Está a ser o ramo de flores. Não, isto é. Se fizeram um ex-o António Carrasco, é assim. É em bandeja. O que fizeram hoje é de pôr-lávão. O que fizeram hoje é de pôr-lávão.